MÚSICA Olá amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Supira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral No vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 filmes de animação para 2023 Então vamos começar este vídeo On, Missão Antena, uma aventura intergaláctica Nas férias de verão, o time do Alan se torna uma antena humana Para um vizinho obcecado por ETs Mas ao invés de invasores, eles encontram Luna, uma garota ET que estudos humanos Agora Alan precisa ajudar sua nova amiga a voltar para casa Enquanto vivem diversas aventuras e descobertas O longo é baseado no livro homônimo escrito por O filme vai estrear no dia 9 de novembro de 2023 Os cinemas Vamos ver o que faremos sobre isso Muita filme, paçoquinha Aguenta Dá pra ver o mundo todo daqui Genial Eu te prometo que a gente vai pegar sua nave amanhã Quer uma xícara? Claro, valeu, só meia xícara 2. Nina, a heroína dos sete mares Nina é uma ratinha aventureira Que sonha em se tornar uma grande heroína Ao lado de seu fiel companheiro, o gato Sam Ela decide ajudar o velho herói, Jazão e seus soldados A salvar a cidade de Iolpus da fúria de Poseidon Mesmo que todos ao seu redor duvidem dela Nina está decidida a provar que tem coragem de sobra Para embarcar nesta missão pelos sete mares E proteger a sua cidade O filme tem estreia prevista para 9 de novembro de 2023 Exclusivo nos cinemas Era isso que você queria, né? Sair desse barco, não importava onde Eu vou mostrar pra todos vocês É hora de mostrar pra esses ciclopes do que somos capazes Prontos? E estarmos procurando Não encosta nela Somos uma família e podemos conquistar qualquer coisa 3. Digimon Adventure 02, o início Os digiescolhidos estão prontos para mais uma história inesquecível Agora eles precisam descobrir quem é e como ajudar o misterioso jovem Que afirma ser o primeiro humano a fazer parceria com o Digimon O filme vai estrear no dia 30 de novembro de 2023 Exclusivo nos cinemas Vamos! Só podem ficar juntos se estiverem frente a frente Vamos, Davis Tá, eu já sei bem disso Eu acredito em você, Lui Isso, isso aqui é amizade E pessoal, e é só isso Clica no like Que esse like ajuda muito o meu canal Se você não for inscrito, seja bem-vindo Se inscreva no canal Clica no sininho pra ativar as notificações quando tá aberto de novo E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários E pessoal, e mais uma coisa Clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos pra outras pessoas E também pra fortalecer meu canal E pessoal, se vocês não clicarem no like O YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos pra vocês E pessoal, pra se inscrever no canal é fácil Só basta você aí embaixo e no botão onde tá escrito inscreva-se Você clica e também ative o sininho pra ativar as notificações quando tá aberto de novo E pessoal, e é de graça E pessoal, muito obrigado por achar esse vídeo E até o próximo vídeo e tchau E aí 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 E aí